Foram 25 anos, Salmos, no comércio. Desses 25 anos, 12 deles como gerente de loja. Então hoje a gente dá em qualquer segmento, mas um dos segmentos que eu mais profiro palestra é no comércio. Comércio. Porque hoje existe aquele negócio, Salmos. Hoje eu coloco da seguinte forma, não só eu, mas o mundo coloca que hoje, principalmente em vendas, não existe mais vendedores. Sim. Porque não existe, ninguém pode vender dor. Hoje a gente tem que ser consultores de venda. Por quê? Porque o consultor de venda hoje é aquele que te passa segurança, é aquele que não te subjuga, independente da tua classe social, ele atende com a mesma motivação aquele cliente que ele tem um poder aquisitivo maior ou aquele cliente com um poder aquisitivo menor. Então é dessa forma que a gente procura colocar. E a gente vê vários exemplos de pessoas que nos passam e-mail, que nos falam, às vezes que nos encontram nas ruas, Salmos, que eles dizem, poxa, quando eu fui muito mal atendido, dou preferência, deixei de ser cliente naquela loja porque fui mal atendido. Me deixaram de atender só porque eu talvez cheguei lá de um traje, e isso acontece muito, Salmos. Então isso a gente... As aparências, né? As aparências. A gente se confunde pelas aparências, mas a gente vê exemplos aí, né, Salmos? Eu tenho certeza que você já viu, e você ouvinte aqui, que está sintonizado, que está nos acompanhando, já presenciou também essas cenas de pessoas, Salmos, que às vezes eles acham, eles tiram, fazem uma autoavaliação errônea. Ah, não, mas ele tem um poder aquisitivo menor, essa pessoa eu vou dar atenção para o outro lá, que chegou com um carrão, e às vezes ele perde uma venda importante, ele perde um cliente, e eu diria não só um cliente, porque eu sempre digo, o cliente, quando ele é mal atendido, Salmos, ele fala para 17. Quando tu é bem atendido, fala para 7, mas quando tu é mal atendido, tu fala para 17, porque ele faz questão de dizer que não. E os outros 17 falam mais para mais 17 ainda. E assim, uma corrente. Então, em todos os segmentos, essas palestras têm, na verdade, um resultado fantástico. Vondem Fernandes, o Interval tem interessado em entrar em contato, de repente, uma dessas suas palestras motivacionais. O que ele tem que fazer? Olha, ele pode ligar para o telefone 0 operadora 47 47 99 21 94 97, ou 0 operadora 47 33 82 99 82. Até quero mandar um abraço, Salmos, até eu disse que eu vim no teu programa, tu deve conhecer, eu quero mandar um abraço para um empreendedor, um empresário de visão. Eu sempre digo que o empresário que investe na sua equipe de colaboradores é aquele empresário que te preocupa com a sua empresa, ele tem visão de negócio. O senhor Haroldo Vibrantes, da Precitec e da Plastune, onde a gente realizou um trabalho fantástico nas duas empresas dele, e ele ficou muito satisfeito com esse trabalho. Então, eu só quero mandar um grande abraço para ele, que eu falei que eu vi ele aqui e ele, de vez em quando, te acompanha também. Um abraço, obrigado também. Então, um grande abraço para o senhor Haroldo Vibrantes, e para todos os empresários aqui de Timbó, aí da nossa região. Repetindo, então, o telefone. 0 operadora 47 99 21 94 97, ou 0 operadora 47 33 82 99 82. As palestras motivacionais é em toda a região do Vale, Médio Vale do Itajaí, você estava vindo de Jaraguá do Sul, né? Exato. Vindo de Jaraguá, já direto para essa entrevista aí. É verdade, Salmos. Na verdade, essa pergunta é interessante, porque a gente profere palestra para o Estado de Santa Catarina, toda até algumas vezes fora do Estado de Santa Catarina, né? Por quê? Porque esse é um tipo de trabalho que toda empresa necessita. Só que muitos, como a gente frisou aqui, muitas vezes exigem tanto dos seus colaboradores, mas não investem neles. Volnei Fernandes, forte abraço, prazer revê-lo, e não se esqueça, internal, do Partido de Segunda-feira, na Pérola FM, é uma rádio comunitária, das 7h às 11h, das 7h às 8h, perdão, novo jornalismo aí da Pérola, é isso? É isso, Salmos. Eu que agradeço pelo convite de estar aqui no JMV TV, o prazer é meu. E então, já que você colocou, faço mais uma vez o convite, a partir de segunda-feira, das 7h às 8h, o Jornal da Pérola, com o Volnei Fernandes. Conto com toda a sua audiência, participem, eu tenho certeza que são vocês que fazem com que esse jornal vai dar certo. Já deu, mas a gente conta com a sua colaboração. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Abraço, obrigado. Intervalo comercial, voltamos em seguida.